Olá meninas e lindas, hoje o vídeo vai ser de culinária, então para o nosso primeiro vídeo do ano de 2015 eu vou trazer uma receita bem doce para alegrar o nosso ano, como é que o nosso ano bem, pois é meninas esse é o primeiro vídeo do ano e eu demorei, mas vim fazer e li na cozinha, então hoje eu vou ensinar a vocês a fazer chandelle ou danete que eu fiz, postei no blog e vocês me pediram, então hoje eu vou ensinar, tá? então desculpa a iluminação, estou na casa da minha mãe, então não vai ficar muito legal, mas eu acho que me dá para mostrar alguma coisa vamos lá para os ingredientes do nosso chandelle você vai precisar de 1 litro de leite, líquido integral, maisena, leite condensado, creme de leite reserva, chocolate em pó, uma gema e manteiga ou margarina o chocolate que eu estou usando é o 100% cacau, então tenha muito cuidado com isso se vocês forem usar qualquer chocolate para fazer esse danete o cacau é esse aqui, você precisa do cacau se vocês forem usar outro chocolate para fazer o danete o ideal para fazer o chandelle é com aquele duflade, sabe? aquele da Nestlé que tem dois padres na frente então o melhor para fazer o chandelle é dele porque nem com o nescau e nem com a chocolate do peste porque fica muito doce e fica horrível, né? então vamos lá colocar nossos ingredientes na panela eu vou começar, tá? eu vou separar meio copo do leite vou reservar, tá? e eu vou colocar o restante na panela eu não liguei o fogo ainda é um litro de leite, tá? não tem leite, não tem leite, não tem leite, não tem leite eu tenho leite muito de leite é... o leite condensado, tá? em uma caixa ligeira para eu deixar esse negócio aqui tudo cortado eu corto aqui, não tem problema dá um litro, uma caixa de leite condensado a outra dizendo aqui que desperdício ela não sabe o que ela tá perdendo gente, é tão bom essa receita, sabe? fica parecendo o mesmo o chandelle da Nestlé fica igualzinho o chandelle dá uma caixa de desconeçado né? e agora eu vou pegar a maisena por isso que eu separei o leite e vou colocar no leite seis colheres de maisena, tá? seis colheres de soco de maisena duas três eu vou dissolver primeiro essas três e vou colocar mais três então seis colheres de soco de maisena misturar, 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 misturar esse chandelle também serve poder fazer cobertura de bolo ou recheio de bolo, tá? que vai ser a nossa próxima receita que eu vou fazer um bolo especial para vocês tá? vai ser o bolo do meu aniversário assim, eu espero que eu vou fazer com o recheio dele totalmente diferente para vocês tá? então vou colocar minhas seis colheres de maisena com leite aqui e eu vou ligar o fogo só uma misturinha vou acrescentar aqui uma colher de sopa de de manteiga ou margarina tá? colher de sopa de manteiga ou margarina como eu vou usar cacau em pó eu não vou colocar seis colheres de cacau porque eu já conheço o meu cacau tá? então eu vou colocar duas colheres cheias de cacau em pó porque senão ele fica muito feio bota no fundo duas colheres cheias de cacau em pó da última vez que eu fiz eu coloquei seis colheres de cacau em pó ficou preto ficou muito preto o chandela mistura eu vou abaixar aqui um pouquinho o fogo depois eu aumento só para misturar esse chocolate aqui que é ruim tá? eu vou acrescentar aqui também nessa mistura uma gema de ovo tá? eu vou acrescentar aqui na mistura uma gema de ovo porque que eu faço tudo isso com o fogo baixo porque é jogar a gema e mexer rapidamente porque se eu jogar essa gema aqui já com essa mistura quente vai não vai dar certo então eu vou misturar até dissolver esse chocolate aqui que daqui a pouco dissolve então eu vou mexer aqui até dar ponto quando estiver pegando o ponto eu volto para vocês para mostrar qual é o ponto dele certo? bom meninas eu já dissolvi totalmente o chocolate essa é a parte chata vou ter que me lembrar que eu tenho que dissolver o chocolate no como é? que diz no leite acho que eu vou colocar aí tá? e aqui o segredo aqui é o seguinte mexendo mexendo sem parar de mexer de jeito nenhum tá? que ele vai pegar consistência ele está dessa cor aqui mas daqui a pouco ele vai mudar de cor como eu tive um pequeno acidente com o primeiro que eu fiz mas ficou gostoso porque eu coloquei muito cacau em pó entendeu? porque maninha como a mãe faz sorvete ela não trabalha com chocolate comum ela trabalha com cacau em pó e sempre o cacau que ela compra ou é 50% cacau ou é 100% cacau então se a gente não tiver cuidado fica super amargo tudo que a gente faz com cacau em pó eu gosto muito de fazer sabe o que? brigadeiro com cacau em pó porque ele não fica tão doce assim fica bem gostoso ou então um bolo de chocolate que eu vou fazer um recheio bem doce eu gosto de usar o cacau em pó pra isso que o bolo não fica tão doce assim então vamos lá ele já está começando a querer engrossar tá? o ponto dele é um ponto de um mingau grosso tá bom? eu vou mexer mais um pouquinho aqui e volto pra mostrar o ponto dele final pra vocês tá? beleza já está chegando o ponto tá? ele já engrossou então vai ficar parecendo um mingau mesmo pra vocês verem ó tá vendo? não pode parar de mexer de jeito nenhum pra não empelotar tá? se vocês quiserem ficar cheio de bolinha se vocês quiserem mais escuro do que isso dependendo do seu chocolate que você usar você pode botar mais tá? mas eu não vou botar mais chocolate aqui do meu porque se não ele vai ficar muito amarro eu não quero ficar amarro tá? então você vai mexendo tá? virar mexendo e a consistência dele é essa aqui ó tá? tá sendo um mingau mesmo grosso como você vê o fundo da panela aqui ó se você quiser assim aparecer o fundo da panela já tá bom eu vou mexendo vou deixar engrossar mais um pouquinho eu gosto dele um pouco mais grosso tá bom? aqui eu vou deixar engrossar só mais um pouquinho vou deixar esfriar um pouco e eu volto com vocês pra finalizar o nosso chandela tá? então só mais um minutinho a lúmina solvada fica ruim por causa da janela tá? então assim é eu já coloquei aqui na batedeira tá bom? já coloquei na batedeira todo o chandela que tava na panela pegar uma colher e ele fica assim tá quente ainda fica bem assim ele fica assim dá pra ver? tá quente ainda tá? eu vou pegar agora nosso creme de leite que é por último deixa eu cortar aqui então eu uso 200 gramas de creme de leite tá? aquela caixinha pequena e eu vou colocar o creme de leite aqui dentro todo aqui dentro todo aqui dentro o creme de leite espeja todo aqui dentro e a gente vai bater eu vou bater mais ou menos por uns 10 minutos tá bom meninas? não eu vou bater eu vou bater eu vou bater agora a gente vai colocar o nosso refatário a gente vai colocar agora o nosso refatário tá? pra poder levar a geladeira pode ser no refatário maior que você tiver tá? tá pronto o nosso chandelinho tá? agora levar pra geladeira esperar de 3 a 2 horas de relógio e saborear o nosso chandelle então eu vou agora simplesmente lamber a vasilha tá? então a gente vai levar o nosso chandelle pra geladeira está aqui prontinho Que gostoso Nossa chandelle Eu vou levar pra geladeira de 2 a 3 horas E vou raspar a panela E lamber a vasilha Que eu não sou besta Então Essa aqui é a nossa receita Ele fica bem cremoso, bem gostoso Parecendo o mesmo com aquele chandelle da Nestlé Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo O nosso primeiro vídeo do ano E feliz 2015 pra todos vocês Um beijo chandelle e fique com Deus Vai, vai Tchau